E aí pessoal do canal, olha só que bacana, estou aqui com a mudinha de pimenta biquinho e nessa série de vídeos eu vou mostrar para vocês como cultivar essa planta aqui em vaso inicialmente que eu tenho esse vaso, perceba né, que eu não enchi ele completamente qual que é o intuito aqui, coloquei um pouco menos da metade do vaso vou passar essa muda para essa quantidade de terra no decorrer do tempo essas raízes aqui vão ocupar completamente essa terra aí nesse momento eu vou fazer a retirada, colocar mais terra e trazer novamente a muda para cá, já fiz assim algumas vezes, é funcional quando a gente faz essa mudança a planta agradece para caramba então vamos lá, tirar aqui com a mão mesmo né a terra aqui para as beiradas, olha só para poder colocar a muda ao meio colocando a muda aqui ao meio a gente vai pegar e vai colocar um pouco mais de terra utilizando aqui uma terra de boa qualidade, uma terra vegetal e juntos vamos cultivar nessa muda de pimenta e depois a partir dela fazer mais algumas mudas olha só, está prontinho como vocês podem ver ela já está produzindo e a gente vai desenvolver ela aqui dentro desse vaso pessoal, é isso aí, passei mesmo só para mostrar para vocês trazer essa nova série de vídeos se gostou do vídeo, dá um sinal de joinha para a gente se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever um forte abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no Diário Verde Canal e até o próximo vídeo